Música Música Erestim já foi reconhecida por ter um estádio de futebol com espaço suficiente em suas arquibancadas para abrigar toda a sua população. Durante praticamente toda a história do município, o Ipiranga sempre representou dignamente Erestim. O atual presidente do clube, Adilson Stankiewicz, conta um pouco dessa responsabilidade em defender o nome da cidade, que agora completa 100 anos. Música É um prazer para a gente estar falando para a atmosfera e os nossos telespectadores sobre o nosso querido Ipiranga de Erestim, o nosso Canarinho. E falar da sua importância aí dentro da história do município. Afinal, é um clube que nasceu lá em 1924, um clube quase centenário. E que hoje é o nosso único clube que representa o município, e não somente o município, mas na verdade toda a região, ao Uruguai aqui nos campeonatos de futebol de campo, tanto estaduais quanto nacionais. E que já teve e tem uma projeção bastante interessante. Comentávamos antes, hoje o Ipiranga ocupa a 52ª posição no ranking de clubes da CBF, o que é bastante significativo. Mas enfim, a importância do Ipiranga para o município, a importância do Ipiranga para a região, ela é histórica. É um clube que possui uma estrutura fantástica, maravilhosa. Um estádio que hoje está completando quase 50 anos, que tem capacidade para praticamente 20 mil pessoas. Um dos poucos estádios com essa estrutura toda no interior do Rio Grande do Sul, com um potencial maravilhoso. Hoje nós estamos disputando a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho e a Série C do Campeonato Brasileiro, mas sempre buscando algo mais, buscando divisões superiores e com certeza buscar glórias ainda maiores para o clube. Quanto à importância econômica do clube também para a cidade, e também na questão do desenvolvimento regional, isso também é bastante significativo. O clube acaba trazendo recursos de fora, recursos de verbos de federação, quando está em primeira divisão, emprega muita gente, há uma quantidade significativa de funcionários permanentes no clube, funcionários temporários, que é o caso dos atletas, comissão técnica. Tudo isso impacta de uma forma bastante positiva. Por exemplo, quando nós temos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, vem as comissões não somente técnicas e jogadores, mas também vem todas as comitivas de repórteres das cidades que vêm para cá, ocupando a nossa rede hoteleira, ocupando os nossos restaurantes, ocupando os serviços, enfim, da cidade. Se nós olharmos para as cidades vizinhas aqui, nós temos Chapecó logo aqui do lado, com a Chapecoense na Série A, com certeza há uma importância bastante interessante do clube deles no desenvolvimento da cidade, nos investimentos aí, por exemplo, em infraestrutura de transportes, como é o caso dos aeroportos, etc. Então a gente vê que o futebol vai muito além da paixão, vai muito além do jogo, também movimenta a economia e é bastante importante para o desenvolvimento local, sem contar aquelas questões ligadas à autoestima da cidade, quer dizer, quando o time vai bem, parece que tudo vai melhor, isso aí faz bem para a gente como torcedor, mas também faz bem para a gente como meritinense, como torcedor aqui da comunidade do Alto Uruguai. O meu pai tem o título de associado lá desde a década de 70, já até estava mostrando as fotos lá, e a gente sempre esteve aqui dentro como torcedor, desde criança, assistindo os jogos, vendo esses jogadores maravilhosos aí que passaram aqui pelo estádio, como o Paulo Gaúcho, como o Luiz Freire, enfim, como todos aqueles atletas aí das décadas, os que eu mais vi jogar, os das décadas de 80, 90, o ano 2000 aí, sem contar aqueles históricos que eu acabei não acompanhando, que era muito criança ainda, que foi o Pedruca, Mujica, etc. Mas então a gente tem uma ligação já há bastante tempo. Já nessa parte da direção, dessa parte mais ligada ao clube, desde 2016, então, atuamos como diretor administrativo, e o ano passado colocamos o nosso nome à disposição para a presidência do clube, achando que a gente pode agregar também aqui, nessa questão esportiva. e hoje estamos aí na presidência desse clube, que é um dos maiores aí do Brasil, e a gente estava falando aqui, quem sabe a quinta ou sexta força aqui do nosso estado. Então, uma grande honra para a gente, e também uma grande responsabilidade, a gente sabe, de tudo aquilo que tem por trás, de toda a importância que o Ipiranga tem para a comunidade, como a gente falava, não só a importância esportiva, mas a importância econômica, importância também em termos de desenvolvimento. E estamos prontos aí para trazer, quem sabe, maiores glórias aí para o Canarinho no futuro. Hoje nós temos um quadro de associados de 1.400 sócios, em torno de 1.100 sócios aí, adimplentes, ativos, que é significativo para um clube do interior, não é uma questão de serem um número reduzido de sócios, não, é um número bastante significativo. Nós temos o objetivo de duplicar, pelo menos, ou quem sabe, atingir o número aí de 3 mil sócios aí no futuro. E a relação da comunidade com o Ipiranga sempre foi uma relação de carinho. Claro que o torcedor é passional, então é muito no momento. O time ajuda a trazer a torcida para o campo. Se o time tem bons resultados, se o time mostra aquela garra, aquela disposição, aquela vontade, a torcida também vem junto. Mas de forma geral, a gente vê assim, que as pessoas têm um carinho muito grande pelo clube, abraço no clube, a nossa comunidade, nossos empresários nos auxiliam muito. Hoje, as únicas verbas que o clube possui são as verbas de patrocínio, então que vem essencialmente do empresariado local aqui. Mas quando a gente precisa de alguma coisa assim, todos estão dispostos a ajudar. Então, a gente agradece de antemão, assim, todo o carinho dispendido para o clube atualmente, o carinho que o torcedor aqui da região tem, teve pelo nosso clube no passado e com certeza todo o apoio que vai ser dado para essa gestão e para as conquistas futuras aí que a gente tem. Gostaria muito de voltar para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, é o nosso grande objetivo aí nesse primeiro semestre de 2018, mas também, quem sabe, beliscar uma vaguinha aí na Série B do Campeonato Brasileiro, da Série C, né? Seriam os dois locais que seriam naturais para um time do nosso tamanho estar, né? Primeira divisão do Campeonato Gaúcho e uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas vamos passo a passo, estamos num momento de reestruturação, reestruturação financeira, reestruturação esportiva. Tenho certeza que com o planejamento feito, com as coisas, da forma como estão sendo feitas, nós teremos bons resultados aí nesse ano de 2018. Isso que a gente falou, né? Quem sabe nós colocarmos o clube nessas divisões e permanecermos nela, né? É importante a gente ter uma perenidade. E esse tempo de manutenção é importante para viabilizar o clube financeiramente. Essas divisões superiores, elas dão mais verbas, principalmente verbas oriundas de TV e de patrocinadores da própria federação. E isso é bastante interessante para que o clube mantenha um crescimento contínuo, né? Esse é o nosso objetivo. Não só colocar por um ano ou por dois anos lá na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, quem sabe numa Série B do Campeonato Brasileiro, mas que o time chegue lá e que tenha estrutura para se manter por um período bastante relevante aí nessas séries. Quem sabe um dia, né? Um sonho é a gente disputar também uma Série A do Campeonato Brasileiro. Não seria algo impossível. Nós estamos nesse caminho aí e tenho certeza que com a grandeza da comunidade que nós temos aqui é algo factível, é algo realizável também. Nós somos, como você falou, como a gente já comentado antes, uma das principais forças do futebol gaúcho e estamos aí entre os 60 maiores clubes do Brasil, isso com certeza pode se dizer, porque é os Série A, B e C, onde tem 20 clubes em cada série. Então, com certeza, essa estrutura toda aqui nos dá respaldo para nos mantermos e crescermos mais. A visão que nós temos do Ipiranga é uma visão maior do que o momento que nós estamos passando e essa visão que a comunidade externa também tem do Ipiranga. O Ipiranga é muito respeitado onde vai. A gente percebe isso, os times jogam com o maior cuidado quando jogam com a gente, até por essa questão de respeito à grandeza do próprio Canarim. Então, é uma responsabilidade grande. Cada vez que o time entra em campo, essa camisa pesa, é uma camisa que tem história, que tem peso. O atleta que vem para cá, ele tem que ter um preparo não só físico, mas um preparo também psicológico, que ele vai levar nas costas dele toda uma história, vai levar nas costas deles toda a esperança de uma comunidade por resultados. Como eu falei, é importante, não só na questão esportiva, mas é importante também pela questão da própria autoestima da comunidade. Quer dizer, você se identifica com o clube, você tem um sentimento positivo em relação à sua comunidade, em relação à vida e isso tudo ajuda. No dia a dia, a gente lida com dificuldades múltiplas, profissionais, emocionais, pessoais e essa questão do esporte auxilia a gente a tocar o dia a dia com mais leveza, com mais tranquilidade. Então, a gente sabe dessa responsabilidade também perante a nossa comunidade. Essa questão de categorias de base, ela exige bastante preparo e um trabalho muito profissional que vem lá desde as categorias sub-15, sub-17, depois categoria de juniores. E exige uma estrutura também grande porque as despesas são grandes. O tempo de retorno do investimento feito é bastante grande. Então, para um clube com a nossa estrutura, com o nosso tamanho, nós precisamos montar parcerias, nós estamos buscando parcerias que possam viabilizar também um trabalho permanente e de longo prazo para as categorias de base. Nós já tivemos alguns sucessos aí, o ano passado Ipiranga teve nas semifinais do campeonato gaúcho de juniores e muitos atletas foram destaque aqui do nosso time. Alguns estão emprestados disputando a copinha, outros vão ser aproveitados já nesse ano. A expectativa é de nós aproveitarmos nove jogadores que disputaram o campeonato de juniores no ano passado, o campeonato de base aqui pela gente. Mas ainda há toda uma estrutura ser criada nessa questão de vincular contratos, de que esse investimento também possa dar um retorno financeiro para o clube e dar uma sustentabilidade para o clube. A gente tem exemplo aí de times que há muitos anos investem em base, como é o caso do Juventude, por exemplo, como o caso do Grêmio, como o caso do Inter, mas são histórias que já vêm aí de 30 anos ou mais investindo na base, não é algo que você investe hoje para colher amanhã. Então há todo um tempo de maturação, de estruturação. Com essas quedas de divisão como nós tivemos esse ano, infelizmente nós não vamos ter lá muitos recursos para aportar na base, então isso acaba também refletindo nesse setor do clube, mas com certeza é um setor que a gente pensa com muito carinho e que vai continuar, nós temos uma direção de base que está trabalhando para viabilizar a nossa participação nos campeonatos de base desse ano. Uma ótica que nasceu em Erechim e há mais de 20 anos inova no mercado, laboratório próprio e garantia de qualidade. Ótica Paulo, no coração de Erechim, as melhores marcas de óculos de sol, óculos de grau e relógios. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais, então começou a postar selfie com sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz, pacotes turísticos durante o ano todo, Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque a gente que coopera cresce. A Clanel é referência em uniformes profissionais. Além de ser uma das maiores empresas no segmento de confecções no sul do Brasil, com mais de 30 anos no mercado, busca oferecer sempre as melhores alternativas. Clanel, evolução constante para melhor atender você. Na rua Machado de Assis, 295. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico.